Olá, amigos e amigas do SERS, aqui é Bruno Bortolos Subaguinho, sou defensor público do estado de São Paulo, com atuação na área criminal. Olá, eu sou o Marco Felipe Torres Castelo, sou promotor de justiça no estado do Paraná e tenho atuação aqui na área criminal e patrimônio público. Isso aí, pessoal, professor Marco, boa tarde, bom dia, boa noite, boa noite, né, professor Marco, na verdade? Vamos começar aqui explicando para os nossos alunos do que se trata essa transmissão. Esse é um projeto do SERS, nós vamos trabalhar 10 assuntos, são 10 assuntos que o SERS separou para vocês, direcionados aí para a sua carreira, para melhor direcionar os seus estudos e para isso serão trazidos 10 temas recorrentes em concursos públicos. E isso vale para todos os concursos públicos, você deve estar até se perguntando, poxa, mas isso vale para todos os concursos? Sim, vale sim. Juiz, promotor, delegado, defensor público, outras carreiras jurídicas. Eu garanto que a gente vai trazer nessas aulas, esses 10 temas, toda a temática relativa, temática importante, interessante, bem coletada pela nossa equipe para que vocês possam se preparar para o seu concurso. E para a gente atender toda essa demanda que vocês necessitam para o concurso público, a nossa equipe acabou reunindo aqui todas as provas de todas as carreiras importantes, todas as carreiras que tem demanda nos últimos quatro anos, e ele traçou, a nossa equipe traçou um perfil aqui dos temas que tem mais recorrência para traçar alguns temas que foram citados aqui pelo professor Bruno, que tem mais recorrência nas provas, então vai ser mais exigido de vocês, e são temas que efetivamente são cobrados, independentemente da carreira que os senhores forem emprestar. Ministério Público, magistratura, defensoria, são temas que estarão com certeza nas provas de vocês. Então, a gente trouxe esse conteúdo com muito carinho para vocês, então peço que os senhores assistam esse vídeo, aproveitem, se inscrevam no canal do SERS, e se você tem algum amigo que também quer prestar concurso, ou que presta concurso, marque ele aí, indique esse vídeo e nos assista no canal do SERS. Faço a palavra, então, ao meu caro amigo, colega, professor Bruno, para iniciar o nosso tema muito interessante no dia de hoje. É isso aí, obrigado, professor Marco, grande amigo para o Dr. Justiça no Paraná, e nós vamos trazer aqui dentro do, nesses dez dias, né, o SERS vai trazer para vocês dez temas mais cobrados, e depois será realizar um simulado, né, com gráfico de desempenho, para que vocês possam medir o quanto os conhecimentos foram absorvidos. É um simulado com oitenta questões sobre dez temas, e os dez primeiros colocados serão premiados com o curso sobre informativos do STF e do STJ. E para participar, basta se inscrever no curso gratuito no link que está na descrição do vídeo. E, sem maior demora, vamos adiantando aqui o nosso tema aqui em processo penal, nós vamos abordar algumas questões atuais, polêmicas, relativas à matéria de provas, provas dentro do processo penal. Vamos trabalhar a cadeia do custódio, a gente pretende trabalhar também a questão da descontaminação do julgado, trazida aí com o pacote anticrime, e outros temas atuais que, com certeza, vão estar na sua prova aí, em qualquer carreira na área jurídica, dentro da prova do processo penal. E, para iniciar a nossa exposição, eu passo aí a palavra ao professor Marco. Obrigado, professor Bruno. Bom, nosso tema aqui, como o professor já falou, das provas no processo penal. Bom, é um tema bastante intrigante, tem muita questão para falar, e, como é muito grande esse tema, nós pensamos alguns sub-temas dentro desse grande tema de provas no processo penal, para que a gente possa debater aqui com vocês. São temas recorrentes, a gente trouxe algumas questõezinhas aqui de prova. Bom, a gente vai começar falando de provas aqui, na teoria geral das provas, né? A gente pode citar aqui a terminologia da prova, a própria terminologia da prova. A prova, como o próprio professor Bruno já tem ministrado aulas aqui, ela tem o escopo de trazer para o juiz uma retrocognição, né? Vários autores citam esse termo. Então, traz ao juiz o conhecimento de um fato que ele, acerca do qual ele, parte da doutrina, até fala exatamente isso, ele é o ignorante, né? Então, ele não conhece dos fatos. E é necessário que o juiz não conheça os fatos, né? Ele tem que ser imparcial e ver aquela situação de forma distante, equidistante. Então, as provas são as formas que a ciência processual utiliza para que se chegue ao juiz o conhecimento dos fatos que estão sob a sua análise. Então, as provas, elas podem ser classificadas de diversas formas. Elas são as cautelares, as não repetíveis, as antecipadas e as provas produzidas também em sede contraditório, que essas provas são bastante importantes. Essa diferenciação entre essas espécies de prova é bastante importante para que a gente analise. Nas provas mesmo, vocês vão encontrar várias pegadinhas a respeito disso. E no dia a dia, forense, o professor Bruno, na defensoria, aqui ou no Ministério Público, na magistratura, até nas carreiras policiais, é bastante importante ter uma visão bastante clara das provas antecipadas, não repetíveis, para que a gente possa tanto gerir a persecução penal, gerir a persecução penal de uma forma adequada. Só pensar que, como a gente sabe, as provas que o juiz deve utilizar para a condenação, para afirmar o seu convencimento, elas são aquelas provas produzidas no contraditório judicial. O artigo 155 do Código de Processo Penal, ele é bastante claro, que o juiz, ele diz o seguinte, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Ressalvadas, e aqui cabe bastante atenção dos senhores, as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Então, é uma pegadinha bastante comum, tá? Os cair em prova, por exemplo, que o juiz, com base numa prova cautelar que foi produzida, uma busca e apreensão, ou uma perícia que foi produzida, um laudo que foi produzido, um laudo pericial que foi produzido na fase de investigação, laudos decorrentes de quebra de sigilo bancário e fiscal, relatórios produzidos nesse sentido, ele condenou, né, o juiz condenou ali o sujeito com base nesses elementos informativos. Foram produzidos antes, antes do contraditório judicial. E vai fazer ali algumas pegadinhas. Ah, o juiz pode condenar com base nesses elementos ou não? Bom, e aí a gente vai falar aqui de algumas questões, quando as provas forem cautelares e não repetíveis, nós não temos como repetir, por exemplo, uma interceptação telefônica. Vamos supor que nós temos uma investigação aqui de uma organização criminosa que trabalha com o tráfico, e tivemos uma interceptação telefônica cautelar, preparatória à ação penal. Nós não temos como produzir novamente aquele diálogo que foi produzido lá atrás, uma negociação a respeito de drogas, por exemplo. Então, essa prova, que não é repetível, ela pode ser utilizada, sim, como fundamento para a condenação do réu. Se atentem bastante para esse artigo 155, depois aqui a gente vai progredir e vai falando dos outros dispositivos que tiveram uma alteração na sua leitura, uma alteração mais clara, vinda, já que a doutrina, parte da doutrina já evocava uma leitura constitucional, com base no sistema acusatório, que já vem encampado pelo artigo 3º A do Código de Processo Penal, que foi introduzido pelo pacote anticrime, está suspenso aí, essa lei, esse dispositivo, mas a gente vai analisar com mais profundidade, mais à frente. Bom, nós temos aqui várias outras situações, como a prova emprestada, a prova típica, a típica, anômala, a ritual, são termos que os senhores vão ter que ter familiaridade para enfrentar os desafios das provas. Desses temas aqui, creio que a prova emprestada seja uma temática bastante interessante, para que a gente possa abordar aqui de forma bastante sucinta. Bom, a prova emprestada, como os senhores viram, aqui o Código de Processo Penal e a própria estrutura do processo penal, estrutura constitucional, se nós formos fazer uma leitura, as luzes do devido processo legal, o princípio do contraditório, ampla defesa, o contraditório judicial é muito importante de ser observado sempre. E por isso que eu digo aos candidatos a concurso público que tenham essa base principiológica para a gente analisar os problemas. Fica muito mais fácil depois a gente analisar os problemas quando a gente faz essa leitura sistemática e constitucional. Bom, a prova emprestada, quando ela vai poder ser utilizada? Os tribunais, tanto os tribunais superiores, quanto a doutrina, tentam privilegiar essa situação do contraditório. O contraditório é a possibilidade de conhecimento é dividido, tem duas funções, a possibilidade de a parte conhecer do que está falando, o que está sendo dito, e a possibilidade que ela tem de reagir àquela prova, reagir àquele argumento. Então, muitas vezes, a gente vai pegar uma prova, prova emprestada, então, ela vem de outro processo, o próprio nome já diz, né? Vem de uma outra relação jurídica processual. Ela foi migrada daquela, de outra relação jurídica processual, para uma nova relação jurídica processual. E para a economia processual, celeridade, efetividade do processo, tem sido utilizado esse instrumento, mas desde que as partes envolvidas, por exemplo, autor e réu naquele outro processo, tenham tido a possibilidade de conhecer daquela prova e reagir àquela prova, contra-argumentar, produzir uma contra-prova, desconstituir aquela prova. Então, é um tema bastante importante que a gente vai abordar, tanto no nosso curso, e eu estou falando aqui bem por cima mesmo, até peço desculpas aos senhores pela superficialidade, mas é o que a gente tem aqui para o tempo, para a nossa proposta, e os senhores vão poder aprofundar esses temas de forma bastante eficiente nos nossos cursos aqui do CERS. Bom, vou passar novamente a palavra ao professor Bruno, para que dê continuidade a nossa explanação. Obrigado, professor Marco. E, complementando, aproveitando e dando uma dica do seu tema da prova emprestada, vou deixar aqui para os nossos alunos três julgados interessantes sobre o tema do STJ, sobre a questão, eu vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver se eu baixo aqui. Os senhores estão vendo? Está aparecendo? Não? Está aparecendo aqui. Está aparecendo? A minha apareceu. O embargo aqui no recurso especial 617-428, que trata da prova emprestada, falando que não é necessário que os processos tenham partes idênticas, desde que, como o senhor bem disse, respeitado o contraditório em relação à prova emprestada, então que as partes possam se manifestar a respeito. O outro recurso especial, as provas no processo penal só exigem forma quando a lei assim prevê, caso contrário, devem apenas ser submetidas e garantidos o contraditório da ampla defesa. E, por fim, uma súmula 591, que fala que é permitido como prova emprestada no processo administrativo disciplinar desde que é devidamente autorizado pelo juiz competente. Ou seja, você pode utilizar no processo disciplinar a prova emprestada desde que o juízo, por exemplo, o juízo criminal autorize que seja utilizada essa prova emprestada no processo disciplinar desde que é respeitado o contraditório pela defesa. Deixa eu cessar aqui o compartilhamento. Os senhores estão me vendo novamente? Estou vendo. Beleza. Então, gente, é isso. O professor Marco muito bem trouxe. Nós temos um tempo mais curto aqui para pontuar os temas mesmo com algumas peculiaridades. E uma coisa interessante que eu, assim, eu, dentro da defensoria pública, e pelo que eu conversei com o professor Marco também, é um tema que também parece bastante interessante para ele, e dentro do processo penal é um tema fundante, é a questão da distribuição do ônus da prova no processo criminal da gestão da prova. Então, quem gere a prova é o juiz? Porque é muito comum na prática forense, eu falo como defensor, eu sou defensor desde 2009, o professor Marco talvez seja mais jovem que eu, deve ser promotor talvez há menos tempo, mas não muito, imagino que ele seja promotor há uns oito anos. Quanto tempo? Cinco anos, está vendo? Mais jovem. Eu sou defensora há quase onze já. Então, o professor Marco com certeza se depara com a mesma situação que eu, que é muito comum o juiz gerenciar a prova em audiência, o juiz faz a pergunta, o juiz, mesmo depois das partes perguntarem, às vezes o juiz pergunta mais coisa, além do que ele já perguntou no início, não se observa a ordem do artigo 212, enfim, a prática forense levou a essa ideia. Apesar de nós termos o sistema do cross-examination, prevalece ainda o juiz perguntando. Apesar de você poder perguntar diretamente para a testemunha, o juiz ainda faz as perguntas dele. E, por essa razão, pode-se afirmar que a gestão da prova no nosso sistema continua sendo no magistrado, a despeito de nós estarmos no sistema, ao menos em tese, partindo da Constituição, um sistema acusatório. Então, a gestão, quando você vai falar em sistemas processuais, o sistema acusatório, o que é o básico que vocês aprendem, você, meu amigo, minha amiga, aprende na faculdade? Ah, o sistema acusatório é a divisão ali entre as funções de julgar, defender e acusar. O sistema inquisitivo concentra tudo, acusação, julgamento e defesa numa pessoa só, o juiz inquisidor. Aí nós somos remetidos à inquisição na Idade Média, com a extração da confissão média de tortura, enfim. Só que essa qualificação não é suficiente para definir o que é um sistema inquisitivo, o que é um sistema acusatório. A doutrina mais atualizada, por exemplo, o professor Uri Lopes Jr., o professor Renato Brasileiro, o professor Gustavo Badaró, eles entendem que o que define o caráter de um sistema é a gestão da prova, se ela está com o juiz ou com as partes. Se ela está com o juiz, quanto mais o juiz tiver a gestão da prova, mais se aproxima do sistema inquisitorial. Então, eu acho que esse é um, esse é o ponto que você tem que ter em mente para definir se um sistema é essencialmente acusatório ou não. Pelo princípio dispositivo, isso vai ser pós-sportado para vocês, nós temos, quando falamos em princípio dispositivo, estamos falando de um sistema acusatório, com a gestão da prova, com as partes. Se eu for fazer uma audiência com o professor Marco, ele como promotor ou como defensor, nós vamos perguntar ali, nós vamos pleitear. O juiz, ele é uma figura inerte. É bem, sempre que eu dou um exemplo em aula para falar do sistema acusatório, sistema inquisitivo, eu cito qualquer filme de direito americano, qualquer filme de julgamento americano. Você vê lá, o juiz quieto ali, gerenciando, julgando o que é admissível ou não, promotor e defensor ali em frente a ele, promotor e advogado, promotor e defensor, cada um gerindo a sua prova, fazendo seus pedidos, o juiz só define o que está dentro da legalidade, o que é admissível e o que não é. Esse é essencialmente um sistema acusatório. Agora, pelo princípio inquisitivo, o sistema, que é o sistema inquisitório, a gestão da prova está nas mãos do juiz. E o juiz, ao produzir a prova, ele vai buscar se convencer, ele vai buscar, sair naquela busca da verdade real, e aí que nós temos, aí começa a degringular a questão da imparcialidade. Esse é o grande problema. No sistema inquisitorial, não há como um juiz permanecer imparcial. Não há como o juiz, por mais que o juiz queira, e a questão não é nem de boa fé ou má fé do juiz, muito se fala disso, mas você não confia no juiz? Não, confia no juiz, mas o juiz é um ser humano. Aí daqui ele queira, ele é a melhor pessoa, mais bem-intencionada do mundo. Ele precisa estar objetivamente limpo, imparcial. E como a gente consegue isso? Não tem como medir. Então você tem que dotar o juiz de meios e limites que impeçam a sua contaminação o máximo possível. Daí porque a ideia de você tentar preservar o sistema acusatório, tentar preservar a iniciativa das provas com as partes e não com o juiz. E como uma citação para vocês aqui, estou com o livro aqui do professor Arroyo Lopes Júnior, o que ele fala, no sistema inquisitório há uma primazia das hipóteses sobre os fatos. Ou seja, o juiz tem uma hipótese em mente, ele vai atrás daquela hipótese, de comprovar aquela hipótese. Então ele sai para buscar a sua comprovação. Ao passo que no sistema acusatório, puramente falando, você não tem uma hipótese, tem que produzir a prova. E o que for produzido dali, você chega a algum fato. Porque você, o juiz, você é a parte, o próprio promotor de justiça, a atuação do promotor de justiça, o professor Marcos não sabe melhor do que eu, claro que nós somos seres humanos, temos as hipóteses em mente, mas a busca por uma atuação dentro do sistema acusatório, a própria polícia, é buscar produzir a prova, o elemento, e chegar a uma conclusão. Agora, se o juiz, ele já tem uma conclusão, eu quero condenar, eu quero legitimar uma prisão preventiva que eu decretei, e aí ele vai buscar produzindo provas, ele determina, eu tive testemunha de ofício, pirícia de ofício, etc. Ele está contaminado, ele já tem a sua imparcialidade afetada. E para finalizar essa parte minha introdutória sobre os sistemas acusatórios e etc., o que seria o nosso sistema? Nós aprendemos na faculdade, eu aprendi pelo menos na faculdade, processo penal, eu tive processo penal a primeira vez em 2004, então muitos anos atrás. O que a gente aprendeu, o que se fala, o nosso sistema é acusatório, porque a Constituição prevê o Ministério Público como órgão titular da ação penal. Sim, só que o nosso código do processo penal não é acusatório, não é. Ele vem de 1940, fundado no Código Roco, o Código Italiano, da Itália fascista de Mussolini, vem no Estado Novo, durante a ditadura Vargas, redigido por Francisco Campos, um jurista genial, mas conhecido pelo seu viés ligado próximo a governos autoritários, e na própria exposição de motivos, se você lê a exposição de motivos do CPP, você percebe que ele não é voltado ao sistema de garantias. Então, você tem que ler esse código do processo penal à luz da Constituição, mas o nosso processo penal, como nós temos hoje, o professor Aurílio Lopes o classifica como neo-inquisitorial. Por quê? Ele tem esse arremedo de acusatoriedade, só que a gestão da prova permanece na mão do juiz. E um artigo que a gente traz sempre para citar isso é o próprio artigo 155. O professor Marco falou do artigo 155, fala sobre a condenação só com base no inquérito, não pode, eu cito o artigo 156, que fala, o que fala o artigo 156, a prova da alegação incumbirá quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício, olha que perigo, ordenar, mesmo antes iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando necessidade de equação e proporcionalidade da medida. Gente, não tem nem ação penal, o promotor não denunciou, o juiz está lá, o inquérito tramitando, o CVP autoriza que o juiz de ofício termine a produção de prova. Aí eu faço uma pergunta bem objetiva mesmo para vocês, até para o senhor Margo depois se quiser comentar, acho que é interessante a gente dialogar sobre isso. Uma prova antecipada e vai ser produzida naquele momento do inquérito, a quem aquela prova beneficia no sistema acusatório, no processo penal, em que a dúvida favorece o réu. Então, essa prova, ela automáticamente, primordialmente, favorecerá a acusação, porque o réu não precisa dela, o réu já é inocente, presumidamente. Então, esse é o problema. E não falo isso para que a gente busque a impunidade, não, para que o sistema tenha credibilidade. Acho que esse é o grande problema também, para que você não possa questionar um juiz. Quanto mais acusatório for um sistema, mais credibilidade ele transmite para a sociedade, inclusive tem julgados nesse sentido o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, na Corte Espanhola de Direitos Humanos, enfim. Professor Marco, o senhor quer fazer uma ponderação da sua ótica sobre essa questão? Com certeza, professor Bruno. Essa situação aqui do sistema acusatório puro, ela tem que ser revida no Brasil. O pacote anticrime trouxe algumas evoluções, alguma evolução interessante nesse tema e ainda aqui como promotor aos que querem seguir a carreira do Ministério Público, é comum que nós aqui no papel de titulares da ação penal, nós enfrentemos essa problemática da impunidade com bastante, com mais, mas talvez até paixão que nas outras carreiras, mas nós temos que fazer uma leitura constitucional, sistemática, nós temos que privilegiar o Estado Democrático de Direito para o Ministério Público, de nada adianta um processo penal que não tenha credibilidade, como muito bem pontuado aqui pelo professor Bruno. O meu ponto de vista pessoal aqui é em relação a esse artigo 156, inciso 1, do quadro de processo penal, eu tenho que ele deve ser deve ser feita uma releitura dele à luz do artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, a iniciativa probatória do juiz, ainda mais especialmente no caso de uma iniciativa probatória na fase de investigação, uma fase pré-processual, sem que o próprio titular da ação penal tenha firmado um convencimento acerca da justa causa para a ação penal, prova da materialidade, indício suficiente de autoria, o juiz já ordenar uma prova, eu entendo que essa iniciativa probatória prevista no Código de Processo Penal, ela é, sim, potencialmente violadora do artigo 129, inciso 1, da Constituição Federal, que atribui ao Ministério Público a titularidade da ação penal e o devido processo legal também, é uma situação que causa um certo desequilíbrio na persecução penal, ao meu ver. E, seguindo a trilha aqui do professor Bruno, o artigo 3º A do Código de Processo Penal, que foi introduzido aqui pelo pacote anticrime, e ele traz uma leitura bastante interessante, já trazendo esse espírito da Constituição. Ele diz o seguinte, o artigo 3º A, processo penal terá estrutura acusatória vedadas à iniciativa do juiz na fase de investigação e à substituição da atuação probatória no órgão de acusação. Só para explicar, esse dispositivo está suspenso em razão daquela decisão do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu o juiz de garantias, vários outros dispositivos introduzidos pelo pacote anticrime, mas a sua ideia não deve ser abandonada, até porque nos parece que ele só vem complementar a ideia já disposta na Constituição Federal e escolheu o sistema acusatório para gerir o processo penal. A parte do Ministério Público, já como atuação até alguns professores, a professora Gregória Sagra de Almeida cita o processo penal como uma ação coletiva, ele até relaciona o Ministério Público como substituto processual da sociedade ofendida pelo crime. Então, traz essa para um órgão do Estado, do Estado da República, um órgão do Estado, exercer esse papel de forma também parcial e para que haja de forma ativa, não ao juiz, retirando do juiz essa função. O juiz deve sempre permanecer equidistante e o máximo possível não contaminado por essa situação. Bom, essas são as considerações, professor Bruno. Eu tenho, seguindo aqui no nosso, até fazer algumas ponderações. O senhor puxou um tema interessante, só para a gente fechar esse, o terceiro A, que está suspenso, infelizmente, ele tacitamente revogou parte do 156, porque quando ele fala que o juiz não vai poder atuar antes do inquérito, então ele ataca o inciso 1, e no curso da instrução que é o inciso 2, ele também impede, porque se ele não pode substituir as partes, ele não pode atuar no lugar do município público. Na verdade, esse 156 tem que ser lido à luz também do terceiro A agora, que radia efeitos sobre todo o processo penal. Bastante interessante isso. É, uma situação bastante interessante e tem sido bastante abordado aqui nessa situação do pacote anticrime com essa visão, esse viés de tornar o processo penal cada vez mais de um embate entre as partes, né, o juiz. Mais adversarial, né? Mais adversarial, exato. Desculpa, pode continuar, eu interrompi. até pegando um gancho aqui, uma situação, uma temática muito bem abordada pelo professor Bruno, a respeito do ônus da prova, né, que a gente vai puxar aqui um pouco e aqui a gente pode fazer um linkzinho bastante interessante com a teoria geral do direito penal, né, a gente vai, lembra quando a gente estudou ali, os senhores ainda vão estudar, quem não estudou ainda vai estudar aqui no CERS nesse ano, a teoria do injusto, a gente lembra que o fato típico, de acordo com a teoria adotada pelo Código Penal brasileiro, pela parte geral, de acordo com a exposição de motivos, ali é a teoria da ratio cognoscente, segundo a qual o fato típico se presume anti-jurídico, então, a verificação, no caso concreto, da prática de uma conduta típica vai presumir que aquela conduta seja também anti-jurídica. qual é o reflexo disso no processo penal? Existem teorias que dizem que o Ministério Público, como titular da ação penal, ele deve apresentar e deve comprovar no processo penal a existência de todos os elementos do tipo, todos os elementos do injusto criminal, da conduta criminal, então, ele deve comprovar a tipicidade, deve comprovar a anti-juridicidade e a culpabilidade. Nessa, para essa teoria, então, a prova total, total do injusto, inclusive da culpabilidade, caberia ao Ministério Público. Essa teoria minoritária prevalece seguindo de acordo com a teoria da raça e o cognoscente que cabe ao Ministério Público demonstrar, cabe a acusação, seja o Ministério Público ou o ofendido na queixa crime, demonstrar somente a prática do fato típico. E aí, a gente vai trazer ali as elementares do tipo, trazendo alguma discussão a respeito do elemento subjetivo. Existem correntes que tentam defender que o Ministério Público não precisa demonstrar o elemento subjetivo. Contudo, prevalece que a prova dos elementos do tipo em sua totalidade, ela deve ser comprovada, sim, pelo titular da ação penal, pelo Ministério Público. Então, o dolo, como nós sabemos, ele foi migrado para o tipo penal. Então, o elemento subjetivo deve ser objeto de prova para o órgão de acusação. Essa é a teoria que prevalece tanto na doutrina quanto na jurisprudência. então, retirem essa teoria minoritária, mas conheçam dela, que diz que o ônus probatório é exclusivo da acusação, com base no princípio do indúbio pró-réu, e tragam uma interpretação sistemática e é uma situação que pode ser explorada muito bem numa segunda fase ou numa prova oral. Vocês falarem, olha, o ônus probatório, ele, óbvio, né, dependendo da carreira aqui, mas a defensoria talvez seja interessante adotar essa teoria minoritária, embora a teoria majoritária entenda dessa forma, entendo mais conveniente aqui que o ônus probatório seja exclusivo da acusação, mas, de uma forma geral, a teoria majoritária adota. E aí, se você puder fazer uma ligação com a teoria geral lá do direito penal, trazendo a teoria prevalente da rácio cognoscente, vai ser muito interessante e, com certeza, o seu examinador vai olhar com outros olhos a sua prova escrita ou a sua prova oral. Bom, professor Bruno, é sobre isso, o senhor mencionou, na defensoria, realmente, o senhor, o professor, depende da carreira, o senhor tem que conhecer, o senhor tem que conhecer a teoria que prevalece, mas, dentro da defensoria pública, se for perguntado, bônus à prova da acusação, em dúvida pro réu, por quê? Por exemplo, nessa leitura sistemática, em que nós fundamos, por exemplo, numa excludente de licitude, imagine, um sério público que imputa um homicídio, uma pessoa, duas pessoas estão ali num lugar ermo, um morreu, o outro matou. E a pessoa que matou falou, agiu em legítima defesa, ele checou e correu por cima de mim e deu um tiro, mas peraí, mas não tem lesão, a prova também é fraca, mas não tem como ele provar também que ele agiu em legítima defesa. Aí, por onde nós saímos pela questão do, aí você vai na questão do ônus probatório, em dúvida pro réu, nós somos uma pessoa presumidamente inocente, praticou um fato típico, com esse indício de antijuridicidade, a teoria indiciária, vamos falar assim, que alguns doutrinadores falam. Mas aí você tem o 386, o inciso 6 do Código de Processo Penal, que fala, o juiz absorverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça. Existirem circunstâncias que excluam o crime exente o réu de pena, ou mesmo se houver dúvida, fundada dúvida sobre sua existência. Então, você vê o indúbio pro réu trazido aqui para o 386, para aplicação quanto a uma excludente, excludente de culpabilidade, excludente ou excludente de licitude. Então, haveria um caminho jurídico até positivado para você sustentar mesmo o ônus da prova pleno, total da acusação também nesse aspecto. Para a defensoria, acho que é uma questão interessante, mas é o que o professor Marco falou. Uma prova oral, você narrar as correntes, mas entendo que o Ministério Público a melhor é essa, baseado na raça cognoscente, etc. Você demonstra conhecimento. Na defensoria pública, você falou, a majoritária é essa, mas nós entendemos isso por causa disso, por causa do 386, o do pro réu, a presunção de inocência. Então, é interessante você saber as correntes e saber em que carreira você está. Eu falo porque teve colegas, companheiros de concurso, que na defensoria pública, na prova oral, falaram absurdos. Aí o cara foi reprovado, a pessoa sabia muito, mas o examinador ficou horrorizado. O examinador, na prova de direitos humanos, a pessoa falou que é possível defender, porque daquela discussão marcha da maconha, marcha da questão da legalização do labor, é possível uma marcha da pedofilia? Aí o cara foi no extremo da liberdade de expressão, falou que podia. Falei, não, peraí. Aí o examinador ficou, não, também não, há limites. aqui é diferente dos Estados Unidos, na liberdade de expressão, ela não pode encampar o discurso de ódio, encampar para a deturpação da sua própria finalidade de proteção de valores maiores, constitucionais. Então você tem que saber a carreira em que você está, conhecer as teorias e demonstrar, é sempre importante demonstrar erudição para o seu examinador, numa segunda fase, numa prova oral. Mas acho que quando a prova é isso, professor, o que o senhor acha? Pode falar. Até essa, o artigo 386, nesse sentido que o senhor citou, ele fala fundada dúvida, né? É, é. Aí vai lá, a tese da defesa é muito boa, falando dessa fundada dúvida, uma tese absolutória, mas para o Ministério Público vem dizer, o que o Código de Processo Penal fala é que a dúvida deve ser fundada, ou seja, deve ter algum início de prova, alguma dúvida, a defesa deve ter suscitado alguma dúvida e ainda aqui levantando, então, o ônus probatório desses outros elementos da legítima defesa, das causas excludentes de antirpicidade e de excludentes de culpabilidade recaírem sobre a defesa, tendo em vista que a acusação tem o ônus de provar atirpicidade, né? Pela teoria prevalente, né? Lógico, respeitando todas as teses, mas é muito importante isso que o professor Bruno complementou ali, é muito importante a gente saber e saber a prova que a gente está. Qual o próximo passo, professor? A gente está aqui, né? Quanto tempo nós temos já de aula, professor? Também estou perdendo, estou perdido aqui. A gente vai ficar três horas falando aqui. Vamos lá, o senhor falou de onde nos dá a prova, a gente tinha separado essa... Cadê de custódia, né? Esse tema importantíssimo, né? Já está sendo regulamentado já faz algum tempo. É. Se o senhor quiser iniciar esse debate aí, muito interessante para a defensoria pública, inclusive. Cadê de custódia, então, meus amigos, é um tema que a gente também quis trazer, porque ele já tem alguma regulamentação infra-legal, agora ele foi positivado no Código de Processo Penal e também junto com o pacote anticrime. O pacote anticrime é interessante contextualizar. Originalmente ele veio com uma legislação aparentemente punitiva, só que no Congresso eles conseguiram ali abrandar alguns pontos dele e inserir algumas questões interessantes para reforçar o devido processo legal, contraditório, um processo penal acusatório. E a cadeia de custódia vem no artigo 158-A, trazendo algumas regulamentações, uma série de regulamentos, uma série de caminhos a serem seguidos na coleta dos vestígios. Vou ler para vocês aqui um conceito. Então, o que seria a cadeia de custódia? Um procedimento crucial para a manutenção da integridade dos elementos de prova, que assegura a autenticidade mediante documentação formal desses procedimentos de coleta. Então, vai ter lacre, documentado, quem lacrou um envelope com uma evidência. Vai estar o número de lacre, a assinatura de quem fez aquilo, a assinatura de quem manuseou, prevendo como vai ser armazenado, manuseado e descartado esse vestígio, documentando o histórico cronológico da evidência, o que permite o rastreio dessas provas ou evidências desde a sua coleta. Então, isso seria a ideia de cadeia de custódia. E aí, tem aquela discussão, uma discussão que é interessante a gente entrar, se há quebra de cadeia de custódia, qual a consequência jurídica? Isso está sendo discutido, porque, primeiro, nós ainda estamos, essa situação ainda está sendo enfrentada, né? Já havia alguma discussão sobre a cadeia de custódia, mas agora, com a positiva a ação, nós ainda, a jurisprudência ainda vai se consolidar a respeito, né, professor? Então, qual a consequência jurídica da cadeia de custódia? Foi apreendido um vestígio, uma droga em determinado local e, até chegar na hora da instrução, esse lacre foi rompido. Não tem, se perdeu no meio do caminho ali a fiabilidade daquele elemento daquele vestígio. Essa prova vai ser excluída? Essa prova pode ser valorada? O entendimento de alguns doutrinadores, o professor Alexandre Moraes da Rosa, magistrado de Santa Catarina, ele entende que a prova se torne lista tem que ser excluída. O professor Renato Brasileiro também sustenta a inadimibilidade da evidência quando ocorre a quebra da cadeia de custódia. Por quê? Você não tem como aferir mais se aquela prova é ou não fiável, né? Se aquela prova é ou não lícita, válida, se não houve manipulação. O professor Rogério Sanches, acho que o professor Marco vai falar a respeito, né? O professor Rogério Sanches, aqui do SERS, ele entende que tem que ser analisado caso a caso. Ele faz, o senhor até faz o mundo real versus o mundo ideal, né? Então, depende do caso concreto. Vou passar para o professor Marco para ele falar um pouco sobre isso, depois eu retomo para complementar. Vamos lá, professor. Legal, professor. Então, como o professor estava dizendo, a cadeia de custódia já vem regulamentada de forma infralegal desde 2014. Tem uma portaria, a portaria 82 de 2014 do Ministério da Justiça. Ele regulamenta ali algumas condutas que devem ser observadas pela investigação quando chegar a um local de crime e, por exemplo, lacrando, isolando o local do crime, fazendo todo o registro fotográfico, o registro por lacres, de assinaturas, o acondicionamento adequado, em locais adequados, de drogas, de armas, etc. O que acontece? A cadeia de custódia em si, ela demanda uma estrutura considerável por parte do Estado e não é a realidade que a gente tem. Mesmo assim, em Estados, eu não sei qual é a realidade do Estado de São Paulo, mas também do Estado do Paraná, nós temos recursos para disponibilização na cadeia de custódia que são muito, muito limitados, extremamente limitados. E aí, a gente tem que observar qual que é, numa situação de crime, por exemplo, um crime de homicídio, o professor Rogério Sanches cita isso, né, para defender a tese dele. Então, são duas correntes que falam da quebra da cadeia de custódia, uma fala que é anuidade absoluta, né, independentemente de má fé e etc., como o professor Bruno estava citando, o professor Renato Brasileiro trata desse tema dessa forma, o STJ antes já tinha reconhecido em alguns casos a quebra da cadeia de custódia em algumas situações, antes da própria edição desse artigo 158A, mas o professor Rogério Sanches diz o seguinte, olha, por exemplo, numa situação de um crime de homicídio, como que a gente vai chegar e fazer o isolamento do local de crime? Ali, no mundo ideal, deveria chegar a polícia em primeiro lugar, fazer o isolamento, não deixar ninguém chegar perto, mas, quase que na totalidade das vezes, o local de crime já foi violado por testemunhas, por populares que viram a família, que vê a pessoa falecida ali, natural, aquela situação de emoção, vai lá, pega a pessoa no colo, tira do lugar, então, toda essa situação seria já, em tese, a quebra da cadeia de custódia, já não foi preservado o local do crime, já não foram preservadas as provas, e aí, num caso como esse, numa situação hipotética como essa, de um homicídio ocorrido no meio da rua, como que nós vamos sustentar a quebra da cadeia de custódia por ter chegado ali a filha, o filho, a esposa do falecido, da vítima de um homicídio, e tê-lo abraçado, né, se nós formos seguir ao pé da letra, nós vamos acabar com a, com diversos crimes que são, que são verificáveis, crimes cometidos em multidão, crimes cometidos no meio da rua, crimes violentos, que causam essa paixão, essa emoção, vários crimes desses vão ficar, vão se tornar impunes, então, de fato, no mundo ideal, e até com muita estrutura, pense, o crime cometido ali em família, vamos suportar todos, estão todos os familiares ali, chega alguém e comete um homicídio contra um, seu pai, seu irmão ali, como que você vai conseguir preservar naquela situação de emoção, o local do crime de forma plena, é muito difícil, então, a gente tem que entender as diferenças do mundo real, para o mundo ideal, o professor Rogério Sanches fala, fala muito bem isso, para que a gente possa, possa verificar no caso concreto, e aí, e aí a tese, que não é a tese, tese que vem prevalecendo, mas que deve ser defendida, por exemplo, em uma prova de Ministério Público, é uma tese bastante interessante para os candidatos ao Ministério Público, que deve ser analisada com base na proporcionalidade, na razoabilidade do caso concreto, obviamente, que não deixar que a cadeia de custódia é bastante importante, isso aí, todo mundo deve defender, até para sustentar a credibilidade do sistema, como o professor Bruno muito bem introduziu aqui na sua exposição, mas a gente tem que encarar o processo de acordo com a realidade, ter esse diálogo com a realidade que a gente vive, então, levar o pé da letra, entendo que seja um pouco exacerbado, repassar. Eu acho interessante, eu acho que também outra coisa, com o tempo vão surgir, vai ser temperado o tema, vai ser melhor trabalhado, entendo que, por exemplo, na situação do homicídio, uma opção minha, oposição minha, para a defensora realmente, eu acho que basicamente você tem que partir daí, adotar essa corrente hoje, que por enquanto majoritária, isso dá exclusão total dos elementos de informação. Daí a solução do processo, acho que aí vai variar caso a caso, por exemplo, um homicídio, imagine, você tem ali a prova testemunhal, você tem outros elementos que talvez superem, mas, por exemplo, um exame pericial, um DNA, a quebra de deficiência num DNA, aí fica complicado. Imagine um homicídio, você não tem como, não teve testemunhas, a prova era o sangue do acusado, foi coletado ali, que estava caído no chão do local, coletou-se, quebrou no meio do caminho, o lacre foi rompido, não era o mesmo, perdeu esse vestígio. Aí entendo que não seria como, não teria como você, e aconteceu, eu estava até procurando aqui, mas eu participei de um evento com os defensores aqui em São Paulo, o colega de Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo, mencionou um caso que ele obteve uma absolvição, em que o caso de tráfico de drogas, houve uma apreensão de droga numa, a pessoa correu, jogou um tanto de droga na rua, entrou numa casa, a polícia entrou atrás e pegou mais um tanto de droga. O que os policiais fizeram? No meio da investigação, colocaram as drogas todas num só saco plástico. Estavam presas em lacres separados. Foram pegas essas drogas em contexto diferente, mas na hora que juntou tudo ali, não tinha como falar o que pertencia a quê. O juiz entendeu que houve quebra-credida de custódia em relação ao vestígio, ali a droga, e pela falta de materialidade absolveu o acusado. Houve recurso para o ITJ, não sei qual o resultado, mas achei interessante essa análise, ele falou, não tem como aferir. Que droga que é onde, que é o quê, qual droga foi presa onde, né? Então ele entendeu nesse sentido. Como há um despreparo estrutural mesmo da polícia, né? Veja, no caso desse, a gente fala, mas isso não deve ser imputado aos excelentes funcionais que tem na polícia, né? A falta de estrutura mesmo. Uma situação dessa tem que ser sempre orientada, e aí nas carreiras, durante as carreiras, especialmente no Ministério Público, que faz o controle externo da atividade policial, uma função importantíssima, é ter essa proximidade com a investigação, e ter uma orientação para que se sigam esses procedimentos para que não exista a própria impunidade, né? Exatamente. É, porque é do interesse de todos, inclusive da defesa, que o processo seja justo, justo nesse sentido, né? Só tem elementos ali. E a ideia de você... Pode abrir espaço para ter uma burda de um inocente mesmo, né, professor? Se se abre um precedente desse, uma pessoa que realmente não tem ali a falar, naquele caso ali que o cara era culpado, a gente colocou tudo junto, deu certo, a gente põe aqui uma droguinha inocente. A ideia, talvez, da cadeia de custódia, se for desenvolvida essa cultura de respeito a isso, e respeito à própria questão das provas ilícitas, etc., do não produzir prova ilícita, é o que no direito americano eles mencionam que tem esse efeito de suadir as forças policiais. Eles sabem que o trabalho deles vai ser inútil se o vestígio for se perder, né, se a prova for ilícita. Então, se a gente conseguir desenvolver essa cultura aqui, esse cuidado, olha, eu estou trabalhando certinho, então, vou seguir a regra certinho aqui para não perder esse elemento de informação, né, no caso aí, possivelmente, a pessoa era culpada do tráfico, mas o juiz não tinha como aferir com a certeza necessária o processo penal, e a defesa fez o papel dela, falou que agora tem custódia e houve absolvição. Eu acho que... Professor, eu acho que de cadeia de custódia, eu acho que tem mais alguma coisa? O senhor quer falar para a gente do descontribuição do julgado? Tem aquele... O senhor tem uns precedentes, né? Tem umas orientações que o senhor mencionou no... É, tem umas orientações aqui, deixa eu ver, vou tentar... Os anunciados, né, do MP. Conseguiu aí ver a tela? Ou não? Estou tentando compartilhar aqui. Deu certo? Deu. Compartilhei. A descontaminação, né, a descontaminação do julgado, né? Agora a gente vai... Aqui a gente vai... Seguindo nessa... Nessa trilha, o artigo 157, parágrafo 5º, também está suspenso, mas... Pela DI. Mas é bastante interessante nessa... Nesse... Nessa perspectiva aqui da prova ilícita. É... Com base na teoria da descontaminação do entendimento, o artigo 157, parágrafo 5º do CPP, ele diz o seguinte. O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir sentença ou acórdão, né? O que seria essa prova inadmissível? A doutrina tem militado no sentido de que a prova inadmissível é aquela que não observou regras de direito material, seriam as provas ilícitas, tão somente, não as provas ilegítimas, que são aquelas que se respeitaram regras de direito procedimental, direito processual. Então, seriam só consideradas provas inadmissíveis para fins de afastar o julgador da causa, aquele julgador, o juiz conheceu da prova declarada inadmissível, aquelas que violaram direito material. Há certa divergência também em relação a isso, correntes que entendem que qualquer tipo de prova, tanto as que violaram direito material quanto as que violaram direito processual, devem ser consideradas provas inadmissíveis para fins de afastamento do julgador do caso concreto. Porém, tem prevalecido aqui que essa prova inadmissível é a prova ilícita, tão somente. Inclusive, nesse sentido aqui, há o enunciado número 31 da PGJ e Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo. Diz o seguinte, a prova inadmissível que se refere ao parágrafo 5º do artigo 157 do CPP é apenas a ilícita, isto é, aquela cujo meio de obtenção viola proibição de natureza material ou preceito constitucional, não estando inserida na regra do referido dispositivo, a prova é ilegítima, assim entendida aquela que desobedeça a norma processual infraconstitucional. Quais são as críticas que se veem a esse dispositivo e que deve ter, como professor Bruno, um temperamento no seu tratamento conforme for evoluindo aqui a jurisprudência? As críticas, elas giram em torno do juiz natural. Vamos supor que eu queira afastar a causa de determinado réu ou caiu com um juiz que seja que tem um posicionamento extremamente libertário ali, que dificilmente consiga uma condenação. Vai lá o Ministério Público junto a uma prova que seja ilícita no processo, para que aquele juiz reconheça que a prova é ilícita e seja afastado do caso. E aquele processo seja distribuído a um juiz que tem um entendimento consoante à tese exposta pelo Ministério Público. E o mesmo vale para a defesa. Vamos supor que o defensor público vai lá e junta a prova ilícita porque aquele juiz condena naqueles casos, casos iguais àquele, justamente para que aquele juiz reconheça a prova ilícita e se afaste do caso e seja o processo distribuído a um juiz que será mais conveniente aos seus interesses no processo. Então, essa situação pode gerar, sim, a ofensa ao princípio do juiz natural. Vai possibilitar que a parte escolha ou rejeite o juiz que foi sorteado para julgar o seu processo. O professor Rogério Sanches até traz uma questão interessante aqui. diz o seguinte, o magistrado na mira da norma deve ser aquele que não apenas tomou conhecimento formal da prova declarada inadmissível, mas sim aquele que, de qualquer modo, contribuiu para a sua produção. Ou seja, o juiz participou da produção daquela prova ilícita ou, ainda que indiretamente, julgou o admissível. Vamos supor, o juiz julgou que aquela prova fosse admissível e foi para o tribunal, o tribunal falou, olha, essa prova é ilícita, retira a prova dos autos, desmembre-se, retira a prova dos autos. Esse juiz que julgou admissível pode, evidentemente, ter sido contaminado e ser afastado do caso. O juiz que, de pronto, a refutou, aquele juiz que considerou a prova ilícita desde o início, foi apresentada a prova ao magistrado e ele falou, olha, essa prova é ilícita e mandou desentranhar a prova dos autos, merece ser prestigiado. Esse magistrado, ele não pode ser afastado do caso, demonstrando mais compromisso com o processo e com a verdade processual do que com a prova obtida ilicitamente. Raciocínio diverso poderia servir campo fértil para uma simples juntada de prova ilícita afastar do feito o juiz natural. É bem isso que a gente estava expondo aqui. Nessa mesma trilha veio anunciar 32 da PGJ e Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo que diz o seguinte, o juiz desembargador ou ministro dos tribunais superiores que conheceu do conteúdo da prova ilícita não poderá proferir sentença ou acordo salvo se tiver declarado a prova inadmissível logo ao tomar conhecimento de sua ilicitude pois nesse caso a imparcialidade do órgão julgador estará preservada. Então, seguindo bem esse entendimento de razoabilidade o caso concreto veja o direito muitas vezes é bom senso grande parte das soluções vão ser permeadas por bom senso não seria razoável entender que qualquer prova ilícita reconhecida pelo magistrado o magistrado reconhece olha a prova é ilícita ele vem a ser afastado legalmente do caso esse dispositivo ainda está suspenso também por decisão do Supremo Tribunal Federal mas creio que ele venha nessa nessa trilha de um entendimento mais sistemático e uma evolução do Código de Processo Penal mais ligado aqui a garantia do acusado das partes para um processo penal mais justo bom professor eu acho que os temas que a gente tinha colhido eram esses né já tomamos o chão de orelha aqui do pessoal é eu acho que sua tela está compartilhada ainda como que faz aqui pronto não é interessante só para finalizar para a gente encerrar o desconto no julgado a crítica o CBP ficou muito aberta o juiz vai ser retirado não há um regramento específico para impedir essas situações forçadas mas por outro lado a ideia não é ruim isso já foi tentado em 2008 foi vetado porque por mais que o juiz declare inadmissível ele teve contato imagina juntam nos autos uma escuta telefônica o acusado assumindo tudo ele falou está ilícito isso ele sabe que o cara isso o quanto isso pode afetá-lo objetivamente não dá para saber então a ideia é interessante só que eu acho que faltou uma regulamentação tanto que as críticas à doutrina majoritariamente a doutrina critica a forma como foi redigido porque ele não ele não especificar não vai poder aí se abre espaço para uma série de situações qualquer situação vai ter que ser o caso concreto evolução até porque mas toda forma por exemplo com o juiz garantia isso se resolveria imagina uma coisa ilícita durante a primeira fase o juiz garantia afasta depois o juiz do mérito julgaria mas também está suspenso mas isso vai ser para uma outra aula para nós também bom professor eu acho que a minha parte também acho que não temos o tempo também a gente ficaria aqui até nove da noite falando dez horas onze horas eu acho que uma coisa interessante que vendo o doutor vendo quando conversa com os promotores é uma coisa que o professor Auri fala que no processo penal a condenação e a absolução são equivalentes a axiológicos o que importa é o processo seguir a regra do jogo o processo conforme a regra do jogo é o que é o primordial se vai condenar ou absolver se o processo seguir o devido processo penal o devido processo legal acho que aí todos saem ganhando porque talvez não dá para a gente saber exatamente é uma retrospectiva a gente seguiu a regra não conseguiu condenar ou seguiu a regra e foi absolvido ou condenado acho que o principal talvez seja isso a gente respeitar as regras do jogo essa é a função do direito criar uma expectativa e cumpri-la o Estado deve deve adotar essa postura criar uma expectativa ao cidadão e cumprir aquela expectativa isso a gente vai conseguir tendo as habilidades e honestidade no nosso trabalho aqui exatamente mas professor uma satisfação imensa poder poder dividir esse momento aqui com o senhor e espero que a gente possa discutir vários outros temas importantes durante esse ano 2021 convidar todos que estão assistindo para estar com a gente em 2021 com certeza os concursos não vão parar sempre vai precisar de gente e ano que vem com certeza quem está aproveitando esse momento de pandemia para estudar no final de semana já que não pode sair de casa mesmo vamos lá que vocês vão se dar bem em 2021 e venham aqui com o SERS que a gente está preparado e com muito carinho para ajudar vocês nesse caminho a gente conseguiu eu consegui aqui no Ministério Público o professor Bruno defensor público já de sucesso aí no estado de São Paulo com certeza os senhores podem conseguir também a tão almejada aprovação no concurso dos sonhos de vocês isso aí professor Marco faço a recíproca verdadeira agradeço é uma honra participar aqui desse bate-papo com o senhor conhecimento mais sou um gigante um monumento jurídico da região sul do país e fico muito honrado espero que a gente possa participar de outros outros eventos aí em conjunto deixo também aqui um abraço meus amigos e amigas aqui do SERS sigam acompanhem no YouTube aí essas aulas curtam o vídeo se inscrevam no canal e a gente está à disposição de vocês para seguir aqui nesse caminho para auxiliar nesse caminho aí para a carreira tão sonhada é isso professor Marco um abraço um abraço tudo de bom tchau 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 Legenda Adriana Zanotto